Olá, minha gente! Nossa dica cultural de hoje é uma exposição de quadros do renascentismo. Por encomenda feita pelo rei de Espanha, Felipe II, o grande pintor renascentista Tiziano, maior expoente da escola de Veneza, pintou e enviou ao monarca um conjunto de seis quadros executados ao longo de dez anos, entre 1552 e 1562, aos quais ele, Tiziano, deu o nome de poesias. O pintor considerava que suas obras eram verdadeiras poesias visuais. Esses quadros, baseados na mitologia clássica, compunham, segundo o próprio Tiziano, um todo harmônico e, portanto, deveriam ser apreciados conjuntamente, ao mesmo tempo. Os críticos de arte consideram esse conjunto uma das obras mais representativas do renascentismo e, por conseguinte, de toda a história da pintura ocidental. A obra de Tiziano é identificada também pela presença de figuras eróticas, geralmente mulheres nuas ou seminuas, exibindo as famosas formas arredondadas semelhantes aos nuos de Rubens. Por essa razão, nos conta o escritor peruano Mário Vargas Llosa, os seis quadros que Tiziano mandou a Filipe II no século XVI, onde Dana e Vênus aparecem como vieram ao mundo, ficaram muito tempo encobertos por um pano num dos aposentos da corte, para não, imaginem, ruborizar as damas da nobreza, que passavam correndo pelas obras. Pois bem, realizando a vontade de Tiziano, e talvez também a de Filipe II, o Museu do Prado está agora realizando, de 2 de março a 24 de julho deste ano, uma exposição que reúne as seis obras do pintor renascentista, para serem finalmente apreciadas como um todo orgânico, coisa que não acontecia desde o século XVI. A curadoria do museu, juntando a poesia de Tiziano e a inspiração na mitologia clássica, deu a essa exposição o nome de Paixões Mitológicas. Assim, quem tem o privilégio de estar hoje em Madrid, tomando os cuidados que a pandemia exige, pode dar uma corridinha ao Museu do Prado e ver os quadros de Tiziano que não se reuniam há mais ou menos quatro séculos. Coisa rara, não? Enquanto isso, nestes tempos de pandemia e confinamento, em que não podemos sequer sair de casa, deixo aqui o endereço do site, que exibe os quadros reunidos na exposição madrilenha Paixões Mitológicas, e onde há também uma boa resenha das obras. O site é www.dasartes.com.br barra Tiziano. Por aí você chega lá. Nunca é demais lembrar que a arte é uma maneira de enxergar a vida, de nos enxergar nela, e talvez seja até uma forma criativa de superar os limites da vida. Pois a arte é perene, eterna, ilumina e imortaliza, o que não é pouca coisa nestes tempos escuros de sombra, pandemia e morte. Por hoje era isso. Semana que vem tem mais Dica Cultural. Muito obrigado e até lá!